. . . . . . . Vai, pai, que foi armado o resto. Vou botar logo o parque. Vai dar para que ajudei? Ah, duas vezes. Um escador. Ah, velho. Ah, quer filmar, velho. Eu estou filmando aquela cama aqui, mas vou aí. Nossa, que escador. É que tá.